O mercado de vendas pela internet no Brasil vai passar por uma das maiores mudanças que ele já teve na história e esses aqui são alguns dos motivos responsáveis por essa mudança. Primeiro, a Forbes postou uma tendência, os cosméticos à base de cannabidiol. Em novembro de 2023, o poder do cannabidiol na indústria cosmética. Novidade. Cosméticos à base de cannabis, um mercado a todo vapor. Em novembro de 2023, um mês atrás, em um ano, o mercado de cannabis medicinal dobra no Brasil, movimentando quase 700 milhões de reais. Em novembro de 2023, aconteceu o seguinte. O setor de cannabis realiza a primeira feira de negócios no país de olho na mudança da legislação. Nos Estados Unidos, enquanto isso, esse mercado vai atingir 45 bilhões em vendas até 2027. Só que antes de você virar pra mim e falar, esse é o mercado recreativo, eu tenho que falar, não tem nada a ver. Tem dois mercados, que é o recreativo e o medicinal. Também tem o mercado de cosméticos. A cannabis recreativa não tem uso nenhum pro mercado de cosméticos e o medicinal. A cannabis medicinal e a cannabis de cosméticos é o cânhamo, tá? Totalmente diferente, não tem nenhum uso recreativo. E alguns produtos foram liberados para ser vendidos pela internet desse jeito, tá? Primeiro produto, sérum facial à base de cânhamo, azeite de jasmin e avelã chilena. Esse aqui é pra dores, né? Isso de dores, isso é um creme que a gente trouxe do Uruguai pra dores, que também tá prestes a ser liberado. Por último, mas não menos importante, tem um gloss aqui também que veio do Uruguai. Vai ter um reset no marketing digital. Todos os tipos de produtos vendidos vão mudar. Porque a lei no Brasil mudou e porque o mercado muda todo dia. E eu vou fazer uma live hoje para te preparar o grande reset do marketing digital. O grande reset é dia 8, 9 e 10. Se você não se cadastrou, clica em cima e se cadastra. A live de hoje é só pra te contar tudo sobre o mercado de cannabis que vem ao Brasil a todo vapor a partir de agora. Te espero hoje, 7 horas da noite no YouTube.